Música Olá, bom dia. São 10 horas e 1 minuto. O boletim em tempo desta segunda-feira já começou. Apesar da forte chuva deste domingo aqui em Manaus, a Defesa Civil registrou apenas 3 ocorrências. Os detalhes com o repórter Alisson Mota. Os 3 registros foram no bairro Grande Vitória, na zona leste aqui da capital. O mais grave foi o desabamento parcial de uma casa de alvenaria na rua Madre Pérola. Na rua Amazonas houve alagação e na rua Belém um bueiro se rompeu. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para esta segunda-feira é de tempo nublado com pancadas de chuva. Temperatura mínima de 24 graus e máxima de 33. Já amanhã, durante o feriado do Dia do Trabalhador, quem pretende sair de casa deve separar também o guarda-chuva. Porque a previsão é de tempo nublado com grandes possibilidades de chover. Eu volto com você. E agora as notícias de Parantins. Na ilha Tupinambarana, a polícia prendeu um homem com drogas e com objetos de rituais de magia. O repórter Tadeu Souza tem os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que acompanham o Boletim Tempo. A polícia apresentou agora há pouco um homem acusado de tráfico de drogas. Janildo Pimentel Macedo, 24 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas. Com ele, a polícia apreendeu uma porção de pasta base de cocaína, maconha, balança de precisão, linha e outros objetos usados para condicionar a droga. A polícia também encontrou na casa do acusado um altar com imagens, indicando que o mesmo é praticante de magia negra. Janildo disse que recebeu a droga de um homem, mas não sabe quem é. Agora, pela manhã, ele será ouvido pelo delegado Adil Sucuni e, à tarde, segue para a unidade prisional de Paritins. Era esse o nosso destaque aqui da Ilha Tupinabarana. Volto com você aí no estúdio, Márcio. Obrigado, Tadeu. E agora vamos falar de esporte. Ontem foi realizado o segundo dia da seletiva do Neymar Junior Five, que é um campeonato amador promovido pelo craque do Paris Saint-Germain. Dessa vez foram as mulheres que entraram em campo em busca de uma vaga na fase final que acontece em São Paulo. O sonho delas estava em campo. Várias equipes disputando o título. Essas meninas sonham em ser jogadoras de futebol e veem nessa competição uma oportunidade de mostrar o talento. Se Deus quiser, ganhar o próximo, ser campeã. E se Deus quiser também viajar, porque é o sonho de muitas atletas, né? É uma oportunidade única e a gente veio participar aí. Essa é a primeira vez que o campeonato tem uma categoria exclusiva para mulheres. As vencedoras vão competir na etapa nacional, que será realizada no início de junho em São Paulo. Se também vencer essa fase, vão ter a oportunidade de conhecer o astro do futebol brasileiro, Neymar Junior. A gente entra normalmente concentrada, mas o nosso time entra mais para se divertir mesmo. Nosso time é um time universitário, então as meninas ficaram muito amigas, então a gente entra mais para se divertir, claro. Porque ninguém quer perder, então a gente entra com competição mesmo. E a vitória veio para a equipe Amigas da Blue. A disputa foi acirrada, mas elas conseguiram a vaga e vão para São Paulo. Felicidade também entre os meninos. Com 12 anos jogando juntos, a equipe do Maestria, do bairro Santo Antônio, também garantiu a vaga para a fase nacional. É uma final, né? A gente vai ter que ir para a batalha, que também é uma ótima oportunidade, né? Para a gente viajar entre amigos, se divertir. Então a gente está bem empolgado, né? Vai esquecer as dores de lados para fazer um bom jogo. E a gente continua falando de futebol, mas dessa vez do profissional. O Manaus segue fazendo bonito na Série D. Ontem o Gavião goleou o time do Macapá por 5x2 na colina e segue invicto na competição. O Manaus dominou o primeiro tempo. Panda marcou logo aos 5 minutos da partida. O Gavião do Norte seguiu atacando e Paulão ampliou de cabeça depois de um escanteio. Cleitinho arrancou, invadiu a área adversária e fez o terceiro. Segundo tempo, o Macapá diminuiu logo no início com o Neto. O Manaus não se intimidou e marcou mais duas vezes com o Wander. O primeiro saiu depois de uma roubada de bola. O atacante recebeu e chutou sem chances para o goleiro. O segundo foi um presente de Rossini. Wander não desperdiçou e mandou para o fundo da rede. O Macapá ainda marcou mais um com o da Elson. 5x2, placar final da partida. A gente fez dois, três gols, achou que já estava definida a partida e o futebol não funciona dessa forma. E os atletas, como sempre, obedientes taticamente, me obedeceram ali na forma do segundo tempo. Já voltaram forte, voltaram bem melhor. E o mais importante de tudo isso é que criamos muita chance. Temos que melhorar muito. Tivemos um placar elástico aí, mas a gente tem sempre que procurar a perfeição. E tenho certeza que esse grupo está sempre buscando melhorar. A gente não pensa em classificação antecipada. A gente vai trabalhar jogo a jogo. Para quando chegar no objetivo que a gente quer, a gente ficar feliz e ir bem para o mata-mata. Mas aqui não tem nada definido não. Vamos trabalhar duro para conseguir os três pontos lá no área. A gente tenta buscar sempre a perfeição. Mas eu acho que hoje a gente botou tudo em prática, aquilo que a gente treinou durante a semana. Eu acho que falta ajustar alguma coisinha ali. Claro, levamos dois gols de bobeira ali que não poderia levar. Mas eu acho que foi uma grande vitória. E agora é descansar visando o jogo do próximo final de semana. O time vinha para jogar no contra-ataque e mostraram isso aí. Não facilitaram para a gente, mas a gente foi feliz, graças a Deus. O professor pediu durante a semana e conseguimos mais três pontos. Sabemos que vamos ter uma viagem longa agora para o Acre. Mas creio que lá fora também a gente vai conseguir um resultado positivo. Já o Macapá acumulou mais uma derrota. Então a gente agora vai dar uma reformulada. Vamos tentar reorganizar a equipe. Já para o jogo de quinta-feira lá em Macapá contra o Santos, que é outro time que está disputando a Série D. E a gente decide uma vaga com eles lá no Estado do Bal. Com a segunda vitória na competição, o Manaus é líder no Grupo 1 da Série D. No próximo jogo, fora de casa, ele enfrenta o Rio Branco do Acre, na Arena da Floresta. Mesmo fora de casa, a torcida espera mais uma vitória. E daqui a pouquinho tem um programa agora, às 10h50 da manhã, com muita informação. Quem conta para a gente os detalhes é Márcia Lasmar. Oi, Márcia. O que a gente tem de novidade no programa hoje? Oi, Márcia. Antes de eu trazer os destaques aqui do nosso programa da comunidade, quero desejar a você que você seja muito bem-vindo aí ao Boletim. Vai dividir a missão agora com a Priscila Gama, né, Márcia? Muito obrigado. A gente está aqui para trabalhar. Gostei também do seu vestido. Gostou? Na hora do programa o pessoal vai entender essa brincadeira, viu? Um bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso Boletim em Tempo. Um bom dia para você. Vamos trazer no nosso programa da comunidade a nossa ronda policial, né? Infelizmente, o fim de semana aí traz muitas informações, como você acabou de acompanhar aí com as notícias que o Márcio Azevedo trouxe para a gente. A gente vai trazer no programa da comunidade que um homem foi baleado e o outro levou uma terça dada, além também de ter sido baleado no pé. Foi lá na comunidade Bela Vista, no Curaquequara. E segundo moradores, teve até tiroteio no local. Foi uma confusão danada. E a gente vai esclarecer tudo isso na hora do programa. Dois suspeitos foram presos depois de tentar assaltar motoristas na BR-174. Eles foram surpreendidos por policiais civis e acabaram presos. Acreditem, você que tem do outro lado sabe que fim de semana teve a festa do Cuboassu em Presidente Figueiredo. A BR-174 que leva lá, vai lá para Boa Vista, passa ali para o Presidente Figueiredo. E você acompanhou aí mais esse destaque, né? Primeira ação deles foi com policiais civis. Olha só que sorte da população, que azar para os bandidos. É destaque que a gente vai trazer para você. E vamos trazer também um suspeito de frutar objetos da casa de um sargento da Polícia Militar. Foi preso dois dias depois de a gente ter mostrado aqui na tela do programa da comunidade. Você acompanha as imagens, aconteceu lá no Conjunto Cofasa, na quinta-feira. E a prisão do rapaz foi no sábado. Você viu detalhes aí que ele saiu com calma, chamou o táxi, levou o televisor, notebook, celular, um monte de coisas do sargento da Polícia Militar. Mas muitas dessas coisas foram recuperadas, viu? Tudo isso e muito mais você acompanha daqui a pouquinho, às 10h50, pelos nossos telefones. Você também pode participar do programa 3307-3951 e 3307-3952. Daqui a pouquinho, às 10h50, a gente se vê. Márcio? Obrigado, Marcinha. E olha, não perca daqui a pouco, hein? E o Boletim Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às 10h. Até lá, tchau, tchau.